Olá, no programa Política Total de hoje nós vamos conhecer dois deputados eleitos nas últimas eleições e que fizeram uma dobradinha familiar, deputado federal Emerson Petrive, o Boca Aberta do PROS e o filho dele, deputado estadual, Boca Aberta Júnior, é o Matheus Petrive, eleito deputado estadual com quase 40 mil votos e o Boca Aberta Pai com 90 mil votos, dois representantes paranaenses, um na Câmara Federal e um aqui na Assembleia Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Paraná Obrigado, eu que agradeço, Jordana, essa figura querida, uma das melhores e maiores apresentadoras que eu já vi aqui no Paraná, está aqui ao meu lado, é uma honra, uma satisfação estar aqui hoje na TV Assembleia Fala um pouquinho da gente, um bate-papo descontraído Isso, vamos contar um pouquinho da história de vocês Isso, é importante E eu gostaria de comentar também, para a gente começar, as características dessa última campanha foi uma campanha mais curta, a gente teve muitas redes sociais, isso mudou bastante o perfil dos eleitos e acredito que para vocês fez bastante diferença, vocês que trabalham ali na campanha, no dia a dia com o povo e também usando as redes sociais Muita rede social, né, quero aqui de antemão já agradecer o povo abençoado londrinense de toda a região que conferiu a mim, boca aberta, mais de 90 mil votos Só em Londrina, Jordana, foram mais de 60 mil homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras que acordaram de manhã e foram lá e depositaram seu abençoado voto Confiando assim no trabalho do boca aberta, num trabalho gigante que a gente vem fazendo na cidade Incansavelmente, combatendo a corrupção, os maus políticos que roubam o meu, o seu, o nosso dinheiro E você disse bem aqui, a rede social é um fator determinante para essa eleição E vai ser assim nas outras próximas eleições porque o prazo estipulado pelo TRE foram de 45 dias Ainda melhor dizendo o TSE, né, mas TRE em Curitiba Ou seja, então, reduziu-se bastante o prazo para você fazer a campanha Quem já vem com trabalho nas ruas, que é o nosso, com o povo, com a bicicleta, com o som Quem é de Londrina e região sabe, é, uma bicicleta com o som denunciando, né, os maus políticos Já tem uma grande, não é vantagem, mas já sai um pouco na frente devido ao trabalho que a gente vinha fazendo Por exemplo, na Câmara de Londrina, eu fui o vereador, eu não, né, porque eu não sou nada Eu recordo a minha ignorância, a minha significância, a minha pequenez A gente sem Deus, no coração, sem um povo, nós não somos nada, somos farrapos, um trapo humano O povo, em 2016, o povo abençoado Londrina, foi o mais votado vereador da história de Londrina Dos 83 anos da história da cidade E foi o vereador do povo, o mais votado do estado do Paraná e o terceiro do sul do país Então, nós passamos pela cama e fomos caçados num golpe baixo que foi aplicado lá no povo trabalhador Num tapetão, é, por uma vaquinha virtual Que na verdade, eles criaram um fato, um factóide lá E a quadrilha, os chefes da quadrilha, que hoje, por denúncias nossas Jordana, vale lembrar, pro povo paranaense, que vai ver a TV Assembleia aqui explodindo de audiência Vale lembrar, que por denúncias nossas, minha, do Boca Aberta e do Gaia Nós conseguimos desbaratinar, desmantelar uma facção criminosa de terno e garabato Que tava roubando, arrebentando o povo de Londrina Encroada, encrostada, enraizada há anos na Câmara de Londrina É fazendo mudança de zornamento e achacando, extorquindo, empresário Então, a gente vem numa toada muito forte com o povo Dentro da sua pergunta, a gente vem muito forte com o povo É sempre denunciando os maus políticos E a campanha reduzida, a rede social falou E falou muito alto, até porque Vai lembrar que você num partido Você tem limitações Ou seja, o horário eleitoral Você vai lá e fala 30 segundos Pai eterno, quem dá pra falar com 30 segundos? Eu quero conversar com o Boca Aberta Filho Que vai representar aí a região A partir de 2009, aqui na Assembleia Legislativa do Paraná Fala um pouquinho da história da sua família Vocês começaram... Qual que é a história da família? Vocês não são uma família de políticos E recentemente que o senhor foi eleito Vereador e agora deputado estadual e federal E você, 22 anos, né? 22 anos Vai assumir uma cadeira aqui na Assembleia 22 anos, pois é, Jordano Agradecer o convite da gente estar aqui hoje na TV Assembleia Todo mundo que está nos acompanhando Realmente foi até uma surpresa pra gente essa eleição Não dá pra falar que a gente esperava esse resultado Essa dobradinha, como você mesmo disse Ele com mais de 90 mil votos e eu com quase 40 Ainda mais por ser a minha primeira candidatura Com 22 anos Estou me formando agora em Direito Você baixaria agora no final do ano Então assim, foi Foi uma coisa mesmo inédita Que a gente não esperava Mas que ao mesmo tempo a gente vinha se preparando E estive muito bem preparado ao longo desse tempo todo Com o meu pai, com as atuações dele como vereador E antes até de ser vereador Em várias manifestações Em vários projetos sociais na cidade E ao redor ali onde a gente trabalha Londrina e região Então a gente já vinha se preparando Eu estive com ele, acompanhei todo o trabalho dele na Câmara Desde quando ele entrou Até a caçação dele Que ficamos 10 meses lá Entramos em janeiro Em outubro fomos caçados Pelas quadrilhas que a gente denunciou Eu e ele Denunciamos E o Gaeco desmantelou várias quadrilhas lá Assim como prefeitos de outras cidades ali do norte do Paraná Pessoal que não conhece nosso trabalho Entra na internet e pesquisa um pouquinho Que vocês vão ver As denuncias nossas que levamos no Gaeco Então por isso a gente tem essa grande credibilidade Com o povo lá de Londrina e região E agora de todo o Paraná Então nos deram essa oportunidade Com certeza vão ser representados e representados muito bem O Boca Aberta Júnior vale lembrar aqui Já atravessando uma petição e pegando um pouco da fala dele aqui Vale lembrar que ele já me ajudava muito Nas brites da saúde Nós instituímos em Londrina As brites da saúde O que é as brites da saúde? Eu e ele nós acordávamos 3, 4, 5 horas da manhã Ou às vezes ia meia noite na Zupa Que eu apelidei carinhosamente Depósitos Rejeitados Onde o povo suplica e implora De joelhos aos médicos Para ser atendido Na prática funciona Que é uma beleza E é uma máxima em todas Quase todas as cidades do Paraná E do Brasil A saúde está na lata do lixo Está na rede de esgoto Você chega num raio de uma UPA Do posto de 24 horas Está lá uma escala 5 médicos Mas cadê os médicos? Se tem uma fila de 10, 12 horas E por que que o povo está esperando todo esse tempo? Mas no papel funciona Que é uma beleza de verdade Se eu como vereador chegava lá E fazia a chamada dos médicos Chegava 3 no repente No supetão Cadê os médicos? Sem ninguém esperar Chegava lá não tinha médico O pessoal com 10, 12 horas Para ser atendido Você estava junto Estava junto filmando 18 anos, 19 anos Por aí 18, 19 anos Levou muito o pé do ouvido O escutador de novela lá Porque o sistema Vale lembrar aqui Porque o sistema Tem na internet O pessoal quiser procurar o vídeo Repercutiu muito O Facebook chegou a dar 7, 8 milhões de visualização O Facebook Teve um site De 30 milhões Então é o seguinte Você chega numa UPA E não tem os médicos lá Porque eles estão no plantão virtual Estão lá no papel Mas estão no plantão da Unimed Ou seja Recebendo da Unimed E recebendo a UPA Como se estivesse na UPA E o povo suplicando por atendimento Então nós instituímos as brites da saúde E o sistema Ele é porco O sistema Ele oprime e escraviza o nosso povo Porque quando você encontra Alguém Que bate de frente Por exemplo Você encontrar Jordânio e povo abençoado De todo o Paraná Você encontrar candidato na eleição Falando boca aberta, Júnior Que é contra a corrupção Você encontra um monte Mais um monte Tem um monte Ah, eu voto em mim Que eu vou Eu vou lutar contra a corrupção Eu vou combater Bacana Legal Mas pera lá Quero ver o candidato falar isso E cair dentro do sistema Como eu caí E chegar lá A bater de frente O sistema Ele é Ele corrompe O sistema é porco Hipócrita É Não aceita pobre revolucionário Defensor do barraco Do favelado Do povo esquecido Do fundo da periferia Da ponta da vila Não aceita Então quando aparece alguém Que vai mostrar E mostra Que é possível sim Fazer e fazer muito pelo povo O sistema ele refuga O sistema que eu digo São os políticos porcos Que estão lá Não pensando em você, Jordano Não na sua família Não no povo que está lá No barraco Numa casa de palafita É o que merece um porco Que faz do macarrão do lixo Seu almoço de muitas famílias Então Eles não aceitam Aí eles Eles querem tirar Você do sistema Como aconteceu com a gente Então a gente provou Que é possível sim Jordana Fazer povo paranaense Boca aberta Júnior E fazer e fazer muito Para o povo Basta ter três ingredientes básicos Sabe qual é? Ingrediente A Honestidade Ingrediente B Caráter Caráter Você não sai aqui Agora Da assembleia Fala Eu vou aqui na padaria da esquina Eu vou comprar um caráter Me dá um caráter aí seu padrinho Que eu vou ser um caboclo bom Hoje não Caráter bem de birço Bem lapidado De educação De pai E mãe Ingrediente C Vergonha na cara Para fazer E a boca aberta Vai continuar na Câmara Federal E na assembleia Vixe Maria Agora com muito mais força Com muito mais força Dois boca aberta Um boca aberta O sistema corrupto Chorou Dois boca aberta Eles vão cair duro Pode apostar Em relação às propostas Aos desafios Para o Paraná Na sua opinião Quais são os próximos desafios O comprometimento Da sua legislação Proclatura Para a região de Londrina E para os paranaenses Sim Então a gente tem Alguns projetos bons Lá para a nossa região De Londrina Então assim Londrina e região A gente fala Que é de onde a gente vem Mas para todo o Paraná Aprovar leis boas Para os estados A gente tem um projeto Lá da nossa cidade Que como meu pai falou A gente tem um caos Lá hoje Que está acontecendo Na cidade de Londrina Para quem não é de lá Saúde A saúde lá Está muito difícil A saúde lá Como a gente disse Está na lata do lixo O maior problema Hoje da cidade de Londrina É a saúde Não tem como negar Que é a saúde Por isso que a gente Tive essas blitz da saúde Onde a gente começava A fiscalizar os médicos Se tinha remédio Estava batendo em cima E martelo no início Lá em Londrina Ainda mais porque Hoje a gente tem um prefeito Que é médico lá E não resolveu O problema da cidade Então a gente tem um projeto Lá com as emendas parlamentares Com a emenda do meu pai Em Brasília E a minha aqui em Curitiba De ter um projeto De construir uma super UPA Lá na zona norte de Londrina Que é o bairro Lá de onde a gente saiu Que chama É Cincão É um conjunto de bairros Cinco conjuntos Da nossa cidade Cinco conjuntos Que construiu uma super UPA Que vai ter tudo A vontade Médico, remédio Com exame de laboratório Junto com a UPA Já para você não precisar Ter que sair da UPA Ter que levar um pedido de exame Para outro lugar Se locomover Voltar para pegar o exame Já faz ali na hora Já sai atendido Medicado Porque hoje é o seguinte Desculpa Porque hoje é o seguinte É Você chega numa UPA Como eu acabei de falar Não tem remédio Não tem médico Então o deputado federal Quando ele assume lá Jordana Ele tem praticamente Salvo engano Um pouco mais Um pouco menos Dez Dez milhões de reais De verbas parlamentares Verbas Essas que nada mais Nada menos É que é do seu imposto Do seu IPTU Do seu ITR Do seu ISS Do seu IUH Que os par de tanto imposto Então nós vamos devolver Para o povo O que é do povo Nós vamos trazer Esses dez milhões De verbas parlamentares Dos quais cinco milhões Nós vamos destinar Para o prefeito Marcelo Junto com o Boca Júnior Deputado estadual Nós vamos juntos Levar esse recurso lá Para fazer essa super UPA Que é nessa região Norte da cidade Onde é carente Quer dizer Na verdade toda cidade É carente De medicação E de remédio De médico E de remédio Então nós vamos levar Essa super UPA Para a zona norte Já tem o terreno O terreno Bem localizado Nessa região É só Força de vontade Política Do prefeito Fazer A verba vai estar lá Esse é o Boca Aberta Boca Aberta Júnior Muito obrigada Pela visita Já acabou A gente que agradece O convite Mas a gente vai estar aí O ano que vem Na legislatura Do Boca Aberta Júnior Vamos conversar muito ainda aqui Obrigado E se você quer ver Ou rever Essa entrevista Está disponível No nosso canal Do Legislativo Paranaense No Youtube E também no site Alep.pr.gov.br A gente volta Ao longo da programação